O que é a Guarda? O que é a Guarda? O que é a Guarda? Pois é, assim, é o que temos visitantes que vieram de bom grado a Guarda. E, então, nos pontes sempre a iniciar. Se calhar, eu julgo começar exatamente ao contrário, dando a tentar andar a perceber algo que, para mim, infelizmente é verdade. Ou seja, há cinco anos eu lancei o débito na Câmara Municipal de Torrego, da cultura-se-de-seguia, que dizia já que ser a gente pobre, mas até já os contos mais antigos. Eu me reagirei, que em tão um espaço, num espaço tempo relativamente reduzido, conseguisse ter a capacidade de realizar 25 exposições de, como eu disse, grandíssima qualidade. Em nome, então, diretamente das pessoas que me acompanham, como eu gostava de já dizerem, pois vamos perceber porque é que eu estou a pensar ao contrário. Esta é a 25ª exposição. Já agora estão todos convidados pela 26ª, que é aqui em outubro. Será da Biblioteca Municipal. É um projeto fotográfico do foto-organista Adriano Miranda, que se chama-se da Ucrânia em São Amor. Em finais de outubro, e durante o mês de novembro, estivessem em Vila Porto, vai estar no teatro municipal, que é, de facto, um fecho de um ano fantástico de exposição de Vila Porto. Há uns 100 deste ano. E aqui neste sentido, mais uma vez, começo a fazer a presença voluntária para agradecer duplamente aos 100 estudos e veias a esta parceria que se tem sido concluída ao longo dos anos e que, mais uma vez, se consagra como mais uma brilhante exposição. Esta vez coletamos de saudades 2021. Desde já o convite é que tragam todos os amigos, já quase quiserem, também tragam todos os vossos inimigos, porque a exposição vai estar praticamente até meio de outubro. E o que vão ouvir, inclusive, a grande explicação, que o autor hoje é o seguinte a dizer no ano. Portanto, chamar-se de presença ou visita guiada. Vão perceber o conteúdo de grande parte das pessoas do agosto, de tudo o que está aqui ao meu lado. Também, com a presença da Câmara da Guarda, a Sra. Pereira da Cultura no Porto. E hoje, connosco, estamos com um mercado ligado para bem lado. Mas pediu-me a transmitir, obviamente, os agradecimentos, praticamente tudo com a Viaofoto ABC. E me interessa em continuarmos esta questão. Dizer-vos só muito brevemente, porque acho que o mais importante é, é claro, sobre o projeto da exposição. O que é o Centro de Estudos Ibéricos? Telegraficamente, o Centro de Estudos Ibéricos é uma associação transfronteiriça. É constituída pela Câmara da Marta, pela Câmara da Riíndra, pela Universidade de Salamanca e pelo Instituto Politécnico da Guarda. Este projeto de transformidades tem dez anos desde a décima edição. Portanto, este ano está de correr a décima primeira. E, não sendo um projeto inicial do Centro, foi um dos que mais se afirmou e que projetou também para fora, para extramuros, para todo mundo. O Centro de Estudos Ibéricos, porque o alcance dos participantes é muito grande. Esta décima edição tem participantes de 89 países. E foram submetidas 4.800 e tal fotografias. E, portanto, selecionar todo este trabalho de seleção é um processo bastante complicado. Mas acho reconhecido. Ao longo dos anos temos premiado por grandes novos da fotografia. num processo que é completamente anónimo e profissional. Está aqui o António de Dings, que já foi um dos vencedores. Aliás, é uma das capas do nosso catálogo. Muito obrigado. Eu acho que se deve um pouco informalizar. Porque, no sentido, aliás, como disse o Pedro, eu também começava com o fim. Porque, falando do Saramago do Centenário, o nosso patrón, o professor Eduardo Lourenço, que também estamos a preparar o Centenário que se inicia no ano de vem, e, portanto, tem-lhe, se calhar, no âmbito da imagem também, haverá algumas iniciativas para comemorar condignamente, ao fim, a cada pessoa que se encontrares com o Centro de Estudos Ibéricos. Como disse aquele doutor Alexandre, o Centro de Estudos Ibéricos assenta naqueles três pilares que definem a missão do CEI, e, se calhar, a própria insignação do projeto de transversalidades, emana daquilo que é a ligação do Centro de Estudos Ibéricos com o seu território indiano. A fotografia que venceu, mas há a questão de atropellar em que é coisa? Ou, portanto, também depende. A fotografia que venceu, ao fim e ao cabo, é, é um pouco a fotografia da época. Isto é quase uma rota da época. Isto é a fotografia da época do Covid, e é, fundamentalmente, o isolamento desse livro. A fotografia que venceu, é, 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 é